E aí pessoal do canal, Adriano na área de novo, pra vocês, trazendo essa maravilha, um dos objetos que já abri com vocês, utilizando fogo, utilizando a força, quebrando ele, mas dessa vez eu quero abrir ele sem estourar as laterais, sem ter que fritar ele, jogar ele no aço, congelar ou fazer qualquer outra coisa, certo? E dessa vez eu vou utilizar apenas um mísero grampo, isso mesmo pessoal, um mísero grampo, certo? Mas antes de começar isso aqui, quero que vocês deixem o seu joinha, deixem o seu like, se inscrevam no canal, deixem no comentário o que você quer que eu traga nos próximos vídeos, nos próximos experimentos, que eu vou trazer pra vocês com o maior prazer, certo? Inicialmente eu quero mostrar pra vocês o seguinte, o cadeado, esse cadeado transparente é um cadeado especial, então ele mostra todo o funcionamento do cadeado, todos os pistões, reparem que tem vários pistõezinhos, no total são sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, são sete pistõezinhos, Esse primeiro é o pistão guia, ou seja, ele é o pistão que manda, que mostra para os outros quando deve ser aberto o cadeado, certo? E quando você regular todos eles, na altura do pistão mestre, o tambor vai girar, liberando aqui a trava, né? Girando aqui a trava interna, liberando o cadeado assim, eu vou fazer a primeira vez com a chave, certo? Pra vocês entenderem, reparem que quando eu coloco a chave aqui, o pistãozinho, o primeiro pistãozinho já se mexe, ou seja, ele vai fazer uma combinação e, reparem, todos estão alinhados com o pistão mestre e o nosso tambor gira, certo? Agora, vou fazer a mesma coisa, vou trancar aqui, e vou fazer a mesma coisa com o auxílio bem grande, pô! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá! Tchau, gente. 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 Tchau, gente.